Alô, aí rapaziada, aqui tá meu celular pra quem desacreditou, falando, não, você não joga nesse celular, não, é impossível, esse é meu notebook, esse é meu canal no YouTube, como vocês conhecem, olha o tanto de coisa que eu uso, rapaziada, o Benjamin, mano, minha história dá muito mau contato, é, muito. Olha lá, toma, toma, viu, faça assim, toma, faça assim, viu, toma, toma, ai, de maria, do, Nossa! Meuühren, o cara do que, gente, o Gabriel, que sai daqui? Vamos por algo, velho. Esse é o nosso canal. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Obrigado. Obrigado. Ai, tô na cara, velho. Que isso, mano? Vamos jogar X1, é você? Não, não. O que? Não, não. Ai, tô na cara, velho. Que isso, mano? Vamos jogar X1, é você? Não, não. Não, não.